Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de frio Criança que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol